Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Porque o Brasil foi eleito o país mais original do mundo em 2020. Este vídeo já tem dois anos, ou um ano. Na verdade tem dois anos, saiu em 2021. E parece que em 2020 foi eleito o país mais original do mundo e eu não sabia disto. Só vi este vídeo agora, espero que vocês gostem. E vamos lá ver então porque é que o Brasil tem tanta originalidade. Porque é que é um país tão original. É isso que eu quero descobrir então, bora lá. Antes de mais nada, se vocês me puderem seguir nas redes sociais, Aquelas que eu mais utilizo são o Instagram e o Twitter. Os links vão estar aí no primeiro comentário fixado. Sigam-me lá e vamos lá então ver aqui o vídeo. Bora lá ver então porque é que o Brasil é o país mais original do mundo. O sonho de muitas pessoas é morar fora do Brasil. Estados Unidos, Europa, qualquer lugar que seja fora do Brasil. Pois é, né? Porque as pessoas normalmente só falam coisas ruins do Brasil. Mas e se eu te mostrar o Brasil por outros ângulos? Eu, Eliezer Timniak e Alex já viajamos para fora do Brasil. E é só quando vocês... Ah, é verdade. Este vídeo é do canal Eliezer Timniak. Que eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. Então deixem também um apoio no vídeo original. Isso é muito importante. E bora lá ver. É do Brasil que você vê que o país que você nasceu é realmente muito bom. E eu até diria que é o melhor país do mundo. Hoje eu, Eliezer Timniak e o Alex vamos te mostrar o porquê que o Brasil é o melhor país do mundo. O Brasil... O melhor país do mundo, ok? É assim, é normal... É assim, ele também é brasileiro. Portanto é normal que ele ache que o Brasil é o melhor país do mundo, né? Eu acho que é um país ótimo. Na minha opinião, Portugal é o melhor país do mundo. Porque eu sou português, não é? Eu acho que normalmente as pessoas tendem a achar que o seu país é sempre o melhor do mundo. Apesar de todos os problemas que os países têm, não é? Cada país tem os seus problemas. Mas é verdade que nós normalmente costumamos gostar muito do nosso país. Há pessoas que não, mas geralmente costuma ser assim, não é? É o quinto maior país do mundo em tamanho. Perdendo aí para a Rússia, China, Estados Unidos e Canadá. E é o sétimo país em população. Com 213 milhões aí de moradores. E na gringa... Pois é, mano. Tem muita gente. Muita gente no Brasil mesmo. A gente é conhecido pela nossa mistura de culturas, raças e tradições. O Brasil é uma mistura, né, cara? É engraçado porque quando você vai para outros países, cara, você vê que a galera lá dos outros países, eles têm cara daquele país, né? Eles têm a característica daquele país. O Brasil é uma mistura bem analisada. Dizem até que o passaporte brasileiro é muito usado na máfia, né? Exato. Exatamente por causa disso. Porque qualquer pessoa pode ser brasileira. Então, conselho. É verdade, é verdade. Eu já vi uma vez uma coisa sobre isto e é verdade. Porque, basicamente, independentemente da vossa aparência, do vosso aspecto, da vossa etnia, ninguém vai duvidar que vocês são brasileiros se vocês disserem que são. Porque, basicamente, qualquer pessoa pode ser brasileiro, né? Tipo, as pessoas não vão desconfiar se vocês são brasileiros só por causa da vossa aparência porque o Brasil tem gente de todo tipo, não é? Tem gente de todas as formas. E isso aí é uma coisa que é muito interessante porque é um país muito multicultural. Em Portugal também acontece um pouco isso, mas acho que no Brasil acontece muito mais. Em Portugal também existem pessoas de várias raças diferentes, mas eu acho que no Brasil é muito mais, ok? Eu acho que o Brasil é um país muito mais diverso. E isso é muito bonito, mano. É das coisas que mais me interessam no Brasil, que eu acho mais fascinante. É a variedade e a multiculturalidade que o país tem. Eu acho isso fantástico mesmo. Se estiver viajando para fora, cuidado com o seu passaporte. Não deixa de dar no sopa, não, hein? O passaporte brasileiro, antes da pandemia, ele era um dos melhores do mundo. É verdade. Eu estou ligado que ele aceita em mais ou menos 154 países. É muito país, mano. Muito país. Por acaso, nesse caso, eu também estou bem porque o passaporte português também é desse nível. Também é aceito em quase todo lado. É muito bom ter um passaporte assim. Há países onde os passaportes não são aceitos em quase nenhum outro país. Isso é complicado, mano. Por isso é muito bom ter um passaporte que é aceito em quase todo lado porque vocês nunca sabem quando vão precisar ou vão querer ir a algum país e é sempre muito bom saber que vocês vão ser aceitos. Isso é muito bacana, mano. Por exemplo, a Rússia... É uma vantagem muito grande. Ela não exige visto para brasileiro, mas para europeu exige. Olha aí, olha aí. Está vendo? Já começa por aí. Aí sim, a Rússia é verdade. Vamos por tópicos aqui para organizar o Brasil. Vamos começar pela música. Pouquíssimos países têm tantos estilos musicais como o Brasil. Aqui tem choro, samba, forró, pagode, sertanejo, funk. Axé, rock, a rocha, frevo, maracatu. Pisadinha. Pisadinha. É a nova do momento. Todo ano sai um novo, né, cara? Pisadinha? O que é pisadinha? Eu não sei, mano. O que é isso? Os outros estilos que ele falou eu já ouvi falar, mas pisadinha eu não sei o que é, ok? Digam aí se vocês souberem. Não faço ideia. O que é isso, pisadinha? Nunca ouvi falar. MPB, Bolsa 9 e vários outros... MPB, Bolsa 9 é muito conhecido, mano. Muito famoso mesmo. Imaginais. Inclusive tem vários artistas internacionais por aí que admiram e valorizam demais a música brasileira. Tipo essa cantora aí famosa, islandesa, Bjork, que estudou português só pra gravar a música travessia do Milton Nascimento. Não fazia ideia, ok? Mas é impressionante. A namorada aí, ela ama a música brasileira. Ela ama a cultura brasileira, cara. É uma das provas que a cultura brasileira é a melhor que tem. E ela já foi pra China, ela já foi aqui na Europa toda. Só que o Brasil é o país que ela realmente se apaixonou, cara. As nossas músicas, tipo Bossa Nova, elas são muito tocadas aqui na Europa, cara. Ou seja, tipo o Garota de Ipanema, funk. O funk tá explodindo. Mesmo que muita gente não gosta de funk, mas não dá pra rejeitar o sucesso que o funk faz. Eu acho que o brasileiro tinha que dar mais valor. Aqui em Portugal, então, é demais, mano. Portugal é provavelmente o país onde mais se ouve música brasileira fora do Brasil, mano. Provavelmente. Aqui ouve-se muito, mesmo nas rádios e tudo. Quem é brasileiro e já veio a Portugal, de certeza que vai concordar comigo. Mesmo nas rádios e tudo, ouve-se muita música brasileira. É mesmo impressionante. Mas é normal, né? Porque somos países com a mesma língua, então é normal que Portugal absorve muito a cultura do Brasil, né? E na música não é diferente. É isso que a gente tá fazendo esse vídeo aqui. Então vamos pra culinária. Se você chegar em qualquer gringo e falar feijoada ou então pão de queijo, eles vão reconhecer na hora... Mano, pão de queijo é muito bom. Ainda no outro dia comi, é muito bom. Eu não sei se o pão de queijo que se vende aqui em Portugal é igual ao que o pessoal come no Brasil. Mas talvez o do Brasil seja diferente, eu não sei. Mas ainda no outro dia comi pão de queijo e, mano, é muito, muito bom mesmo. Eu gosto muito, muito mesmo. Você é brasileiro, porque esses comensos são muito típicos. Qualquer brasileiro fora do país sempre fala que o que mais sente saudade do Brasil é a comida. E eu sou prova disso. É coxinha, churrasco, feijão tropeiro com vinagrete... Só de olhar, mano, já dá fome. E eu acabei de comer agora, mas já tenho fome outra vez, mano. Rica na festa junina, comer um pastel com caldo de cana... Mano, estes pastéis com caldo de cana, eu já ouvi falar muito disto. Isto deve ser muito bom, mano. Eu não sei, eu nunca provei, né? Porque aqui em Portugal nunca consegui encontrar. Mas deve ser muito, muito bom mesmo. Aliás, se vocês souberem onde é que eu posso encontrar isso em Portugal, digam-me, por favor. Pamonha. Pamonha, sal e service, brigadeiro. O Brasil é muito criativo. O que eu gosto mais é a picanha, mano. Picanha brasileira é a melhor coisa de sempre. Muito bom mesmo. Pizza do Brasil é a pizza mais criativa do mundo. A comida é muito boa e muito barata. No Brasil a gente tem uma parada que não tem no resto do mundo. Ou então, se eu vi, eu vi muito raramente. Que é o self-service. Restaurante self-service. Self-service. Outra coisa aqui no Brasil, cara... Aqui também tem restaurante self-service. A galera coloca alho no arroz. Oh, é verdade. Fora do Brasil a galera não está ligada. Não está ligada, não é uma parada boa, cara. Alho no arroz, por acaso, eu não sei. Não sei, eu não costumo fazer isso. Eu, às vezes, cozinho. Não sou muito bom a cozinhar, vou ser honesto. Mas, às vezes, eu tento fazer qualquer coisa e nunca coloquei alho no arroz, por acaso. Por acaso, não. Não sei. Mas, se calhar, devia, não é? Se calhar, devia fazer isso. A comida do Brasil é muito boa e muito barata, mano. Self-service, tipo, 20 conto, come à vontade. Tu vai para São Paulo, por exemplo, que é lá que a galera, tipo, bota mesmo o ato separado ali na culinária. Tu encontra muita parada boa. Tu vai para o Nordeste, excelente. Tu vai para o Sul, churrascão, com vinho, excelente. No Norte, as comidas do Norte. O churrasco é uma coisa muito, muito importante no Brasil, não é? Eu sei que, tipo, normalmente, pelo que eu já vi, acho que o churrasco é, basicamente, aquele evento que o pessoal faz para reunir a família e assim. Acho que é, tipo, uma tradição mesmo, uma coisa que toda a gente faz, quase. Eu acho isso muito fixe, mano. Muito bacana. Bom, cara, Brasil é... Aqui, por exemplo, aqui nós também fazemos churrascos, mas, pelo menos eu, não costumo ir a churrascos muitas vezes. É de vez em quando, é meio raro. Mas eu acho que no Brasil é praticamente todas as semanas ou todos os meses, pelo menos, o pessoal vai a um churrasco. Isso aí é incrível mesmo. É uma coisa que aqui não existe muito, não se faz com tanta frequência. Pelo menos eu não faço. E eu acho que é muito interessante porque eu gosto muito de churrasco, mano. Churrasco é muito bom. Comida. É rico em música. É rico em comida. A comida daqui é muito boa. E outra parada, estou comparando com outros países também. Comida aqui na Inglaterra é uma merda. O Alex sabe disso. Horrível. Vou ter que concordar, ok? Daquilo que eu já provei, coisas inglesas, não fiquei muito feliz. Vou ter que concordar. Desculpem pessoas que sejam inglesas, que estejam a ver este vídeo, mas é verdade, ok? Desculpem. Horrível é caro. Horrível é caro. Aqui um hotdogzinho, humildão, humilde mesmo. Só a salsicha e o pão, 70 reais. Agora vamos para as bebidas, porque o Brasil é especialista na cachaça. Na caipirinha aí, por exemplo. A caipirinha faz sucesso no mundo inteiro. Caipirinha, mano. Mano, caipirinha é muito famosa, mano, em todo o lado. Caipirinha, bicho. É porque é uma bebida muito tropical, né, cara? É uma bebida que, tipo, tu está na praia, tu está com uma camisa dessa aqui, ó, na praia, tá ligado? Só no hang-loose, tá ligado? Com o Ronaldinho Gaúcho. Ele está mesmo com roupa de férias. Uma música brasileira, na praia, no solzinho, o vendedor de rua vai lá, te oferece a caipirinha, 10 reais, 20 reais, sei lá, para o gringo é mais caro, né? E tu toma uma caipirinha lá na praia, cara. A caipirinha te deixa bêbados, deixa alegre, é uma bebida gostosa. É a bebida brasileira do bem, né? E aí a galera gosta. Mas além da caipirinha, o Brasil tem os mais diversos tipos de cachaça artesanal. Cachaça de jambu, canacayana, cachaça de jabuticaba, de seringuela, anica, tem a bananinha, tem várias cachaças. Bananinha? Isso leva banana? É isso mesmo? Uma vida alcoólica com banana? Ó, isto é uma coisa que eu nunca experimentei na minha vida. Verdade aí de diversidade de cachaça. Nem nunca vi sequer, nem nunca vi. Mas se tu não for aí da cachaça, você vai ir para a cervejinha do Brasil. Agora isso aí é uma originalidade do Brasil. A cervejinha no final da tarde. Porque o Brasil não é só bom na cerveja, mas é bom no que complementa a cerveja. Você está num bazinho ali na calçada, ou então num bazinho com o pé na areia da praia. O copo sujo, né? Aquele copo americano. Aquele copo americano, aquela mesa de plástico, pedindo um litrão. E o litrão é barato, tipo R$2. Eu acho que isso é uma coisa muito clássica, não é do Brasil? Aquela coisa da mesa de plástico e tudo, aquela cervejinha no fim do dia. Pois é. O litrão. Ou então aquela latinha pô, aquela coisa brasileira. O isopor do litrão. É só aqui que tem também. O isopor do litrão. O que é isso? Isopor eu acho que é... Acho que é esferovite que nós dizemos aqui. Nós aqui acho que dizemos esferovite. Mas eu não sabia. Para que é que isso serve, mano? Isso é... É para quê? Para colocar as latas e as garrafas lá dentro? Não, é só aqui que tem também. O isopor do litrão. Para que é que serve isso? Qual é a função disso? Já vem e coloca outra, né? Quando você nunca sai do Brasil, você não sabe o que é que fora não tem. Aqui na Europa. Como é que é o bar aqui na Europa? Cara, é cerveja quente. Já começa aí. É num pub que... Cerveja quente, mano. A sério. Isso é a pior coisa de sempre. Porra, onde é que ele anda a ver? Eu duvido que em algum país lhe deem cerveja quente, mano. A sério. Tipo, é fechado. Não tem aquela música alta. Não tem aquela parada assim mais despojada. Vai estar frio pra caramba. Você não vai estar totalmente relaxado. Porque tu vai no barzinho de Havaiana, né cara? No Brasil. É, não tem ninguém brigando na sinuca. É, não tem sinuca. É verdade. Não tem sinuca. Não tem os vendedores de rua te oferecendo salgado, te oferecendo brigadeiro. Isso é vida. Outra coisa aí que ainda se amarra. É nisso aí, cara. Cervejinha na praia. Cervejinha litrão ali, ó. Você toma a tarde inteira, mano. Aí você pede ali um frango a passarinho. Você pede ali uma mandioca frita. Aí falando isso, outra coisa que o Brasil tem é o biscoito globo, né? Aí, ó. Lá no Rio de Janeiro, né? Mas isso aí tá muito na cultura brasileira porque você vê que o brasileiro é mais relaxado. O brasileiro, ele quer viver a vida. Ele trabalha, paga as contas dele e também vive a vida dele. Ele tem o final de semana dele que ele aproveita. ele tem ali as férias dele que ele aproveita. É verdade, mano. Os brasileiros são muito famosos por isso. Os brasileiros são provavelmente as pessoas que melhor aproveitam a vida. É verdade, mano. Isso aí, pelo que eu sei, é mesmo isso, mano. É essa a fama que os brasileiros têm no mundo, acho eu. O brasileiro, ele vive a vida. Agora tu vai pra esses lugares ali, Estados Unidos, Europa, a galera meio que não vive a vida, mano. A galera meio que não rush, fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro e meio que não para pra viver a vida, mano. O Brasil é muito bom por causa disso também. É o estilo de vida. A gente tá relaxado. Isso tudo aí a gente só tá começando. Agora vamos aí pra geografia e biodiversidade. Aí o Brasil vai ficar mais lindo ainda. Porque não sei se você sabe, mas o Brasil é um país extremamente privilegiado na sua biodiversidade, nos seus quesitos geológicos e climáticos. É verdade. Olha só, no Brasil não há limites de placas tectônicas. Nós estamos bem no meio de uma grande placa. E é por causa desse motivo que o Brasil não tem terremotos de grande intensidade. Isso aí é muito bom, mano. Há países que sofrem muito com terremotos. Muito mesmo. Portugal não costuma sofrer muito, mas já houve o famoso terremoto de Lisboa de 1755, que foi um desastre, né? Na época aquilo arruinou a cidade inteira. E os cientistas dizem que provavelmente vai voltar a acontecer outra vez no futuro. Isso é preocupante, ok? Portugal não costuma ter muitos terremotos, mas às vezes acontecem, assim, alguns de escala pequena, digamos assim. Mas existe sempre aquela ameaça que alguma vez possa acontecer um terremoto de grandes dimensões. Isso aí é meio assustador, a sério. Agora, lá está, tipo, no Brasil acho que isso nunca acontece, né? Eu acho que, pelo que eu já vi, acho que nunca acontecem terremotos, né? Nem grandes, nem pequenos, acho eu. Digam aí, ok? Se vocês sabem de algum terremoto que já aconteceu no Brasil. Mas eu acho difícil, ok? Porque lá está, está muito longe das placas tectónicas, então é muito improvável acontecer alguma coisa. Nem maremotos e nem mesmo vulcões. Eu já senti um terremoto, cara, estava lá no México. Como é que foi? Vulcões Portugal tem, mas é mais nos Açores, né? Os Açores é que é uma região mais vulcânica, é um arquipélago. Agora, em Portugal continental, pelo que eu sei, também não há vulcões, acho eu. Lá no México, e a van começou a mexer como se realmente tivesse alguém, tipo, assim, cara, na van, tipo, empurrando mesmo a van com força. Aí eu fui sair, tipo, na van para ver se, tipo, putz, o maluco está empurrando a minha van aqui, mano. Aí não tinha ninguém empurrando a van, cara. Era realmente um terremoto que estava acontecendo lá, dois mil quilômetros de distância, cara, da minha cidade. E eu estava sentindo lá na minha cidade que eu estava, mano. As placas tectônicas estavam empurrando a minha van. E além disso também, o Brasil tem vários tipos de biomas, tipo, o Cerrado, que é considerado a sabana brasileira, e é o segundo maior bioma da América do Sul, e o segundo maior bioma do Brasil. Tem seis mil espécies de árvores, oitocentas espécies de aves, e tem quarenta e sete por cento da diversidade de insetos do Brasil. Também tem o bioma da Amazônia, que sozinha, a Amazônia tem a maior biodiversidade do planeta. Pois é, mas a Amazônia é muito fascinante. Eu sempre fui fascinado em conhecer a Amazônia, é sério. Eu acho mesmo muito bom, muito fantástico. É uma coisa que me atrai muito, não sei porquê. Porque de 15% da biodiversidade do mundo está na Amazônia. É a maior floresta tropical do mundo. 15% de todas as espécies do planeta Terra estão na Amazônia. Daria para fazer um vídeo completo aí só sobre a Amazônia. Só que aí depois outros biomas do Brasil, são Caatinga, que é lá no Nordeste, Mata Atlântica, que é no litoral do Brasil todo praticamente, Pantanal, que fica ali no Mato Grosso, e os Pampas, que fica aí no Sul do Brasil. O Brasil é imenso. E apesar de ter temperaturas muito altas lá no Nordeste do Brasil, e temperaturas também muito baixas lá no Sul do Brasil... Pois é, mano. Eu fiquei impressionado quando descobri que também nevava no Brasil, ok? Uma vez fiz um vídeo sobre isso, eu fiquei impressionado. Eu não tinha noção. Eu nunca tinha pensado que no Brasil também era possível cair neve. Mas é verdade, mano. Também neve. E eu acho isso incrível, ok? É claro que eu acho que é só numa certa região, não é? Mas realmente é uma coisa impressionante, eu nunca pensei. Porque eu associei sempre o Brasil a temperaturas muito quentes, e ao clima tropical, e não tinha noção que também havia zonas onde nevava. Eu acho isso fantástico, incrível. Só prova mais uma vez a grande diversidade que o país tem, não é? Em geral, o clima do Brasil é muito bom, e isso faz toda a diferença, cara. Eu que estou aqui na Inglaterra, o frio, mano, é muito ruim. Muda seu humor completamente, que você não vê o sol direito, e está muito frio, você não quer sair para fazer nada. É, mas a Inglaterra é mesmo famosa por isso, não é? Por estar sempre o céu nublado, sempre a chover, isso é verdade. Cara, o frio é muito ruim, e a gente não tem frio no Brasil, praticamente, né? Para quem não sabe, nos hemisférios aí da Terra, hemisfério norte, hemisfério sul, quando é inverno, o dia é muito melhor do que a noite. Então o dia tem uma duração de 6 horas apenas, às 10 da manhã até às 4 da... Odeio o inverno, mano. O inverno é a pior estação por causa disso, mano. No inverno, aqui em Portugal, os dias não duram nada. A sério, tipo, amanhece super tarde e anoitece super cedo. Uma coisa mesmo... Pá, eu odeio, a sério. É uma coisa mesmo... É pá, é terrível, é terrível mesmo, a sério, acreditem. Mas, em contrapartida, no verão, os dias duram imenso. Tipo, às vezes são 10 da noite e ainda está claro o céu. Isso aí, pronto, também é fantástico. E eu acho que no Brasil não é muito assim, não é? No Brasil acho que é mais ou menos a mesma coisa o ano inteiro. Acho que não tem tantas diferenças, não é? Mas aqui, aqui é muito assim, meu. Tarde, imagina isso no Brasil. Isso te traz uma depressão sinistra, você fica com depressão, cara. Você fica triste, você fica frio. Por isso que tem esses países aí, eles falam que a galera é fria, né? E o Brasil não tem isso. O Brasil, a gente não sabe o que é isso. E isso é... Cara, isso faz uma diferença sinistra. Então, o clima do Brasil é uma coisa invejável. E depois, outra parada que é invejável também, o Brasil tem uma das melhores economias do mundo. É o 12º país com a melhor economia do mundo. E são dados de 2021. Pós pandemia, hein? Bom, o Brasil, ultimamente, não está muito bem com a economia, mas já chegou a ser a 6ª maior economia do mundo. Isso em 2011, olha só. Olha, não fazia ideia, mano. O Brasil é um país... Ultrapassou o Reino Unido, até. Geralmente bom pra se viver. A comida, pessoas, as pessoas no Brasil são muito legais, muito gente boa, brasileiro é muito gente boa. Se você chega num país da gringa, falando que é brasileiro e tal, você vai ser bem recebido. Eu sou exemplo disso. O clima é muito bom, a comida é muito boa. É um país gigante, um país rico em natureza. E é o seu país, é o meu país, cara. E também, o melhor de tudo, é o país que tem um grande potencial de crescimento. Então, acabando esse vídeo aqui com o Palmos para o nosso país, eu amo o meu país, o Brasil. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. E também palmos para o Brasil, que ele tem o melhor canal de YouTube do mundo. Esse canal aqui, que o sobrenome desse canal é Family Friendly. E como a gente se vê todo dia, deixa o like no vídeo aí, se inscreva no canal e eu te vejo amanhã de novo. É verdade, eu já vi muitos vídeos do canal dele e realmente é mesmo um canal muito bom. Eu acho os vídeos dele muito interessantes. O link do vídeo original vai estar aí na descrição. Deixem lá um apoio. E é isso, pessoal. Digam-me aí o que é que vocês acharam deste vídeo. Pessoal, digam aí a vossa opinião. E não vão embora sem deixar aqui o like, ok? Isso é muito importante. Deixem o like no vídeo. Inscrevam-se no canal se forem novos por aqui. E no mesmo caminho, ativem o sininho das notificações. E assim vocês não perdem nenhum vídeo novo. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Eu sou o Blue. E até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal. Muito obrigado mesmo. Se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal, cliquem no botão Seja Membro e vejam os benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso. E muito obrigado a todos os que já são membros. E muito obrigado a todos.